Shane Tatum vestido de Beyoncé de Elsa de Frozen? E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. A partir do momento que uma pessoa para pra aprender a fazer teatro, fazer um curso de teatro, ela recebe a primeira regra, ator não tem sexo e não pode ter preconceito. Por quê? Não é por nada demais não, tá? Não vai pensando besteira aí também não. É o seguinte, é todo ator ter que interpretar o papel que for lhe dado. É, e não pode ter vergonha se for uma mulher, se for um homem, se for uma pedra, um cachorro, uma árvore, sabe lá o quê? Por isso que ator não tem sexo, nem tem que ter preconceitos. E o ator Shane Tatum mostrou que ele tem isso como lei e que ele sabe muito bem interpretar. Em um programa da rede de TV norte-americana chamado Lip Sync Battle, sei lá, não sei falar inglês, mas eu vou traduzir porque esse daí eu sei a tradução. Batalha de dublagem, mais ou menos, eu acho que é mais ou menos funciona, nunca assisti esse programa não, tá? Mas eu acho que funciona mais ou menos como aquele do SBT, sabe? Que é comandado pela Patricia Bravanel, aquele máquina da fama, onde o artista vai, incorpora outro artista e faz lá várias dublagens e números musicais, né? O Shane Tatum, por exemplo, combateu a sua própria esposa. Ele interpretou Elsa de Frozen, Let it go, claro, cantando Let it go, né? Let it go! Eu também podia fazer isso e eu tenho uma voz muito bonita. Mentira, podia não, não podia mesmo, não canto bem e ele dublou, tá? E também depois ela entrou fazendo o personagem dele no filme, Magic Mike, e ele teve que combatê-la à altura e fez o quê? Dublou Beyoncé. E arrebentou, cara. Olha só. Shane Tatum, olha aí, o Quase Gambit, mostrando a que veio, mostrando que é um ator de várias faces, cara. Isso é que é um ator pronto pra qualquer coisa. E aí, cara, você gostou mais de quem? Ele fazendo a Elsa ou fazendo a Beyoncé? Manda aí pra gente, eu estou esperando sua resposta, seu contato, seu like, sua curtida e sua inscrição. Se inscrever ainda não? Tá perdendo tempo, cara. É só apertar aí, inscreva-se e já tá tudo resolvido. Então, vou ficando por aqui. Até a próxima, que pode ser a qualquer momento. Tchau, tchau.